Beleza? Vamos atirar aqui de novo. Nossa, mano! Muito bonito, hein? Salve, galera! Douglas Bullet, Nareco! Mais um vídeo aí para o canal de Last Day. E, galera, estamos aqui hoje para fazer algumas modificações aí muito loucas, beleza? Então, se está chegando no canal aí através deste vídeo, já se inscreve aí, mano. Seja muito bem-vindo e marque as notificações aí para não perder nenhum vídeo, hein? Antes do vídeo começar, mano, eu peguei aqui o item, este daqui, está vendo? Qual que é o nome dele? Modelo da cratera, tá? Que veio no passe. Vamos colocar ele aqui para ver como é que ele é, né? Olha, mano, que legal. Deixa eu colocar aqui no quarto. Deixar aqui por enquanto. Vamos ver se dá para a gente colocar aqui. Mano, bem legal, mano. O trenzinho ali, tipo o trem da cratera lá, o metrô. Bem legal mesmo, hein? Então, vamos lá fazer as modificações. Eu já estou com alguns itens aqui. Eu separei aqui algumas coisas também. Beleza? E vamos ver aqui as modificações que a gente vai fazer. As primeiras. Olha, então vamos começar aqui a colocar os itens. Deixa eu ver se eu já tenho aqui. Vamos colocar tudo isso aqui. Beleza? Mano, o bug que tinha aqui das modificações era da hora, hein, mano? Agora, olha o tanto de item que a gente vai precisar gastar. Vou colocar aqui. Polímero, mano. Beleza, vamos finalizar esta daqui, ó. Comparabilidade ativa. Disparo poderoso, hein? Sucesso, mano. Então, já fizemos aqui uma modificação. Deixa eu ver. Essa daqui não. Eu acho que vou fazer essa daqui também, ó. Ferrolho de Elite. Vamos fazer este daqui. Vamos ver. Vamos colocar aqui. Vou ter que pegar mais itens lá no baú, hein? Deixa eu colocar aqui rapidamente, mano. Olha. 36. Aqui vai 20. Beleza. Ficou faltando alguns aqui. Eu vou pegar já daqui a pouco. Vamos. Espera aqui. Vamos fazer da K47. Vamos colocar os itens que eu tenho aqui na mão. Aqui, ó. Coronha tática, hein? Vamos colocar. Beleza. 36. Rapaz, mano. Devia dar pra, tipo, segurar. E todos, ó. Não vai. Tem que ficar apertando. Quer dificultar a coisa, né? Mas tudo bem. Não tem problema. Vamos colocar aqui o que tá pedindo. Mas a gente pode... Finalizamos mais um aqui. Opa. Não. Deixa eu pegar o restante dos itens aqui. Eu acho que... Meu inventário já liberou mais espaço. Vou pegar assim mesmo. Nossa. Ficou bastante coisa aqui pra gente fazer o... O cutelo lá, mano. Vamos colocar... Deixa eu ver. Ficou faltando alguma coisa aqui. Vou colocar os 15. Beleza. Vou colocar os 10 aqui que faltou. E finalizei... Finalization. Finalization. Vamos colocar aqui agora na K47. Moneta X4. Deixa eu fazer esse daqui primeiro. Mais um aí. Finalizado. Sucesso. Vamos aqui agora pra... Pra essa daqui. Vou fazer as ativas dessa daqui. M16. É o disparo de perna, mano. E a 60, mano. Beleza. Nossa. 60 desse aqui também, mano. Beleza. Oito polímeros. Finalizamos aí. Vamos agora nessa... Luneta X8 aqui, hein. Um tem 15. Beleza. Finalizamos mais uma. Vamos ver aqui pra agora. Vamos ver aqui... Da SCAR. Deixa eu pegar mais uns itens aqui. Beleza. Vamos pegar todos esses. Agora... Agora encheu tudo. Vamos fazer todos agora. Deixar aqui na SCAR. Tem um ativo também da SCAR aqui, ó. Vamos colocar todos. Peraí que ficou faltando parafuso. Rapaz. Deixa eu pegar parafuso aqui. Um desses balvos aqui. Cadê? Vamos pegar... Vamos pegar tudo isso aqui. Parafuso. Mano, nem vi quanto está faltando. Peguei um monte. Vamos lá. Aí. Agora vai. Beleza. Agora a gente vai fazer essa daqui, ó. Faca tática de limpeza, hein, mano. Mano, essa daqui é muito boa, mano. Eu ainda não tinha. Eu tinha elas. Eu tenho as modificações, né? Mas não tinha montado. Eu não tinha montado ainda porque eu queria fazer o vídeo, né? Com vocês mostrando. Enquanto eu não fazia, né? Eu acabava não utilizando. Então, acredito que foram todos os itens aqui, as modificações que eu ia fazer. Beleza? Zeramos tudo. Agora vamos pegar aqui as armas para a gente colocar as modificações nela, né? Beleza? Eu creio que com isso dá para a gente fazer o cutelo, né? Cadê ele? Agora vamos fazer as modificações aqui, hein? Beleza. A pistola. Essa aqui é a que eu já utilizo normal. Vamos ver. Ah, liberou essa daqui, ó. Desparo poderoso, ó. Ah, mano. Sucesso, hein? Agora ficou mais bonito. Vamos colocar aqui. Essa aqui já é a favorita. Ó, essa aqui é a que eu uso a favorita. Ela tira muito a durabilidade, essa outra de baixo. Ah, eu estava utilizando essa. Vamos ver. É, melhora bastante. A única diferença é que ela fica com peso maior. Mas não tem problema. A gente vai ficar mais limpo aí, né? E tem essa daqui também, ó. Então, a pistolinha aí, ela está começando a ficar boa, hein? Ó, duas modificações roxas agora na pistola. Então, vamos modificar. Ó. Vamos ver aqui. Essa daqui aumenta muito a durabilidade, ó. Mas essa daqui, ela tira 150. Só que fica com peso e estabilidade, né, mano? É meio sinistro. Essa daqui aumenta bastante. Ó, entre essa. Vamos colocar essa daqui. Eu fico sempre na dúvida das outras duas ali, hein? Mano, a Scar, mano. As modificações dela são muito, sei lá, velho. Ó, aqui dá dano crítico e dano. Mas a cadência e o peso aumenta muito, velho. Nossa, mano. É, vamos colocar essa daqui. Não tem nenhuma modificação. E foi o que a gente conseguiu aqui, ó. Né? Aceito crítico, disparo em área. Vamos virar agora aqui da AK47 e minhas modificações que eu tenho nela. Dá pra fazer outras lá. Vou fazer outras também, mais simplesinha. Beleza? Vou fazer essa daqui de baixo. É, sendo que essa daqui de baixo, ela tira estabilidade. Então eu não vou fazer não. Vou continuar com essa que eu tô utilizando aqui, ó. E eu tava utilizando essa, né? Agora essa, hein, mano? Tá pega, mano. Cronha tática, né? E essas aqui são as ativas que eu tenho, né? Que eu disparo o perfurante e o arremesso de granadas. Essas aí que eu utilizo bastante nos vídeos. Deixa eu modificar essa outra aqui. Agora eu já vou deixar ela como favorita. Ela sucessa. E aqui é a minha M16. Essas modificações aí, agora a gente tem mais duas, né? Nossa, ela diminui. Desparo de perna, mano. Ela fica com peso e diminui a cadência, hein? Tem sempre os seus contras. Nossa, mano. Aqui diminui a durabilidade. Rapaz, diminui a durabilidade ali, hein? Olha essa daqui, ó. Mas dá estabilidade e acerto crítico. Beleza, agora tem uma modificação roxa, né? Só na M16 por enquanto. Tem essa daqui também. Vamos colocar essa. E é isso. Aí tem o cutelo, ó. O cutelo eu tenho poucas modificações. Olha, mano. Olha como é que fica. Nossa, mano. Isso é da hora, hein? Aí tem essa daqui que é a minha padrão. Vamos ver aí as modificações, ó. Olha como é que ficou, mano. Ficou bem bonito. Deixa eu colocar aqui. Ó. Caramba, mano. Essa modificação aqui. Eu acho que eu nem vi, mano. Ninguém com ela. Olha, mano. Nossa, eu nunca nem vi, mano. Ninguém com essa modificação, hein? Essa daqui eu destapado de perna. Será que dá pra gente fazer o bug do Big One? Essa aqui, ela deixa o inimigo sangrando. Beleza? Ela tira um dano e o inimigo fica sangrando. Eu gostei mesmo dessa daqui. Olha, mano. Cacetada, mano. Deixa eu até vir um pouquinho pra cá. E eu vou... Eu vou dar o tiro. Deixa eu ver um canto da hora. Vou dar o tiro pra... Que dê pra ver, ó. Beleza? Vamos atirar aqui de novo. Nossa, mano. Muito bonito, hein? Da hora, velho. Da hora mesmo. A gente já testou aqui. Agora eu vou colocar essa. E essa. E essa aqui, ó. Beleza? Aqui é o lança-granadas, né? Padrãozão. Beleza? Que eu utilizo em vários vídeos. Agora aqui, mano. Vai ficar da hora pra gente fazer limpeza nos mapas, hein, mano? Olha o facãozão. A facona, mano. Que ela tá na mão, mano. Muito legal, hein? Pra gente poder tá fazendo... Farmar aí. Vários lugares. Bunker e tudo mais aí. Agora com... E aí o Cutela é o mais em conta. E vai tirar mais dano agora, né, mano? Vai ser muito sucesso. E essa daqui, mano. A pistolinha que faz o inimigo ir pra trás, né, mano? Tipo... Mano, muito legal mesmo, ó. Ficou bem bonita essa pistola. Então, mano. Essas aqui são as minhas modificações que eu utilizo, né? Que eu consegui aí agora. As modificações ativas. E tem as outras aí que eu vou fazer também mais pra frente, beleza? Vou guardar aqui mais materiais. E vou ver qual que fica melhor aqui em cada coisa. Tá vendo? Eu vou dar uma analisada e trago um vídeo aí mais pra frente pra vocês. Eu vou montar essa daqui também, ó. A vintage, né? Que é o Winchester. Colocar ela toda de ouro. Eu vou juntar aqui agora polímero. E outros recursos pra deixar ela toda de ouro. E trazer pra vocês aí uma videozera bem legal. Beleza, galera? Então, se você assistiu até aqui, mano, dá um papo no joinha aí, mano. Se inscreve no canal, mano. É last day, mano. Tamo junto, velho. Olha aqui que da hora, mano. Ah, moleque. É nóis. Tamo junto, velho. E aí? E aí? Mandar um grande salve para os membros aí do canal, mano. Se você não sabe como ser membro do canal, é só clicar aí no botão. Seja membro que tem as informações, beleza? Visite aí nosso grupo do Facebook. Compartilhe lá as suas novidades, suas conquistas e tudo mais, beleza? Então, desejo aí uma boa semana pra vocês. Tudo de bom. Um grande abraço. Fui!